A Rede Globo usou o Fantástico para expor todos os influenciadores, ou será que são todos mesmo? Os influenciadores que divulgam a Blaze, aquele site de apostas que está sendo investigado por supostas fraudes, estelionato, por não pagar as pessoas que ganham grandes prêmios dentro da plataforma. Só esqueceram de um pequeno detalhe, esqueceram de expor o principal, o maior influenciador que, óbvio, não foi exposto pelo Fantástico porque é queridinho da Rede Globo. E veja só o nível de hipocrisia da Rede Globo que não expõe Felipe Neto, principal divulgador da Blaze, inclusive não só divulgador, depois que as denúncias foram expostas por vários canais de YouTube, inclusive pelo canal do Nando Moura, que está recebendo agora um processo criminal por parte do Felipe Neto, justamente por causa das denúncias que o Nando Moura fez, foi até arrolado como testemunha de defesa do Nando Moura. Ele perguntou se eu poderia ser, eu prontamente aceitei, eu, Danilo Gentili, outras pessoas também aceitaram para defender o Nando Moura justamente dessa acusação infundada, né? O Felipe Neto querer pedir pena de prisão para o Nando Moura, porque não foi nem ele o primeiro a expor a fraude da Blaze, mas ele expôs a hipocrisia de Felipe Neto e a conduta ilegal, ilícita de Felipe Neto de utilizar canal infantil para fazer publicidade de jogo de azar. Não se pode nem fazer propaganda para criança, muito menos fazer propaganda de jogo de azar para criança, mas Felipe Neto faz. Ele não só não parou de fazer a divulgação da Blaze, ele não se isenta da responsabilidade, fala, ó, eu não sabia, eu não tenho nada a ver com o que acontece na empresa, eu fui contratado para fazer a divulgação, fiz a divulgação e acabou. Não, ele ainda saiu em defesa da empresa e ainda ousa processar criminalmente quem denuncia, né, esse absurdo que ele promove, né, hoje em dia. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, lembrar também que sou pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, se você quiser que eu leve o projeto Muda São Paulo, que escuta os problemas do bairro, que eu mostro por vídeo os problemas também, né, os principais, os mais gritantes questões do seu bairro, da sua região, clica aí no link do Muda São Paulo para eu te visitar. E, além disso, o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, se você quiser fazer parte, né, se você quiser sugerir políticas públicas, desenhar junto com a gente o que nós queremos para o futuro do nosso país e que vai ser defendido, desde o militante do MBL até o seu candidato à presidência da República no futuro, entra aí e se inscreve e se cadastra. Tem gerado um rebuliço na internet a matéria do Fantástico que expôs influenciadores, e veja só, a Globo, ela topou expor atores de novelas da Globo, ex-BBBs que é o programa da Globo, mas não expôs hoje o principal influenciador e divulgador da Blaze, que é o Felipe Neto, uma blindagem escancarada, descarada para o Felipe Neto, né. A reportagem, né, expôs aí os influenciadores que têm contratos ativos com a plataforma de jogos de azar, Blaze. Ainda afirmou, depois dessa reportagem, que os influenciadores estão buscando a empresa para conversar sobre a rescisão de contratos de publicidade para as redes sociais. Agora, o primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte, teve que a Globo mostrar no Fantástico a questão das fraudes e do estelionato e da investigação em cima da Blaze para esse pessoal saber que essas investigações existem? É óbvio que não. Primeiro ponto, um canal do YouTube expôs todos os processos e todas as fraudes e todos os estelionatos envolvendo a Blaze, e esse vídeo viralizou muito. O Felipe Neto teve que vir a público, fazer lives e prestar esclarecimentos e explicações em que ele, diferente desses influenciadores que disseram que vão procurar empresa para rescindir o contrato, ele não. Ele defendeu a empresa. Falou, não, é isso mesmo, é jogo de azar, o pessoal vai perder dinheiro. Todo mundo sabe que se pode perder dinheiro em jogo de azar. Agora, o próprio Felipe Neto já citou a Blaze como fonte extra de renda. Fazer propaganda de jogo de azar como fonte extra de renda é propaganda enganosa, meu amigo. A fonte extra de renda é você ir fazer o Uber, né, no turno em que você não está no seu trabalho comum. Isso é uma fonte de renda extra. É você ter um emprego, você fazer um bico, é você ter uma fonte de renda extra. E, para além disso, as investigações apontam que as pessoas não são pagas. A suspeita sobre o próprio algoritmo, a suspeita sobre o próprio mecanismo dos jogos de azar da Blaze fazerem com que o sujeito tenha menos chances do que o regulamento do jogo prevê, o que já é ilegal, que é fraude, é estelionato. Mas, para além disso, ainda há investigação sobre o sujeito ganhar e, dependendo do volume de dinheiro, ele não conseguir sacar aquele dinheiro. Ou seja, mesmo quando o algoritmo, possivelmente fraudulento, dá a vitória para aquela pessoa, aquela pessoa não consegue sacar o dinheiro. A suspeita chegou a ponto de não só ser apenas uma investigação, mas de haver bloqueio, bloqueio público de bens da Blaze. Em setembro, a Justiça de São Paulo bloqueou 101 milhões da Blaze depois que os apostadores denunciaram que valores altos não eram pagos pela plataforma, o que configura estelionato famoso artigo 171 do nosso Código Penal. Você é um influenciador. Você disse que recebeu uma oferta da Blaze. A primeira coisa que o seu advogado vai te falar é olha, essa empresa está com bens bloqueados desde setembro por causa de uma investigação que diz XYZ. O advogado tem o dever legal de informar essa pessoa sobre a situação jurídica daquela empresa, que se sabe publicamente. Então, esses influenciadores já sabiam. Mas, ainda que não soubessem pelos seus advogados, saberiam pelo vídeo que viralizou da Blaze. Ou saberiam pelo vídeo que viralizou do Felipe Neto defendendo a Blaze. Então, essa desculpinha de que só fiquei sabendo depois da matéria do Fantástico, não cola. A própria matéria coloca aqui com contratos de 100 mil reais por mês de dinheiro fácil para fazer a publicidade. O cara foi lá e topou. Ele assumiu o risco altíssimo de divulgar para os seus seguidores, para as pessoas que confiam nele, que admiram ele, que seguem ele. Porque, assim como eu, enquanto político, tenho um compromisso, tenho mais do que um compromisso legal, eu tenho um compromisso moral com você. Não é nem você que votou em mim, mas você que acompanha o meu trabalho, que confia no que eu falo. Quando eu vou falar aqui sobre um projeto de lei, você confia que eu li o projeto que eu sei do que eu estou falando. Quando eu tomo um posicionamento, quando eu faço uma denúncia, você confia que eu li aquela licitação, que eu fiz uma pesquisa de preço para saber se aquela licitação está no valor correto ou se não está no valor correto. Quando eu ingresso com uma ação judicial, você confia que eu sentei com o meu corpo jurídico, que eu sentei com os meus advogados, que eu estudei, que eu sei que a ação tem viabilidade e que eu ingressei com a ação a sério. E aí o influenciador vai lá e se utiliza dessa confiança depositada nele, e em vez do sujeito sentir aquilo como um fardo, como uma obrigação moral, como eu sinto, ele sente aquilo como uma maneira de tomar vantagem, de se dar bem, de tomar dinheiro dos seus seguidores. É um negócio assim, sujo, torpe. No caso do Felipe Neto, completamente ilegal, porque ele sabe que não pode fazer o que está fazendo. sabe que não pode fazer o que está fazendo, e continua fazendo e defende na maior cara de pau, porque sabe que vai ter a blindagem dos amigos, porque agora ele está do lado do governo, está do lado do PT, e aí ele vai ser blindado como foi blindado agora pela Rede Globo. Por que a Rede Globo não falou sobre o principal divulgador e influenciador, Felipe Neto? Pois muito bem, cabe a nós aqui na internet, em que há mais democracia, em que nós, pelo menos por enquanto, somos relativamente livres para falar o que a gente quiser, expor essa hipocrisia da Rede Globo, essa blindagem da Rede Globo em cima do Felipe Neto, que precisa sim ser responsabilizado e ser desmascarado por seus seguidores, muitas vezes crianças menores de idade, que veem uma publicidade dessa, não tem a menor noção, né, do que isso envolve, dos riscos, e por aí vai, mas que tem aquilo ostensivamente propagado pelo Felipe Neto em cima delas, só para ele ter o seu lucro certo, em cima, não só de um capitalismo, mas em cima de um capitalismo de compadrio, de um capitalismo corrupto, de um capitalismo que não é apenas a natureza do lucro e do acúmulo de capital que ele critica, mas que ele mesmo pratica, como grande empresário do setor de comunicação, que é grande, não estou falando no sentido nobre, não estou falando no sentido de admirar, não estou falando em termos de volume de dinheiro mesmo, mas sim, ele tem muito dinheiro, é um grande empresário do setor de comunicação, agora, utiliza esse canhão de comunicação para ir lá direcionar a publicidade para a menor de idade, de jogo de azar, de empresa que é investigada por cometer estelionato, isso aí meu amigo, você não vai me calar, você não vai calar Nando Moura, você não vai calar ninguém que te desmascare por isso, e a gente sabe que você sentiu, porque tanto sentiu, que moveu, pagou caríssimo em advogado, que eu sei que não é barato, que eu conheço, seus advogados, sua banca de advogados, sei que não é barato, sei o quanto é que eles cobram, e você moveu eles para fazer uma ação criminal, para tentar prender o Nando Moura, só por expor a sua hipocrisia. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL, para receber os bastidores de Brasília, antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários, e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link, que você vai conseguir assinar.